Tem desejo de se aprofundar na Palavra de Deus pra ter mais firmeza? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a Palavra de Deus, eu tenho um convite pra fazer a você. Quero te convidar pra conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo, curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos pra você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Pra conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Porque se via... E os magos, veja, ninguém fala que eles são reis. A Bíblia não fala. Por quê? Fala que eles são magos, porque os presentes que eles trouxeram são caríssimos. Ah, tá. Ouro, incenso e mirra. Incenso você compra aqui, não é? Baratinho. Naquele tempo era caríssimo. Naquele tempo, né? Ouro por quê? Porque ele é real. Ele é rei. Ouro pela realeza. Ele seria um rei. Mirra, incenso, porque ele seria um intercessor diante de Deus. Então é a parte espiritual? Espiritual. E a mirra? E a mirra, porque ele iria morrer. O que é mirra? Então, vou te explicar. A mirra era uma das especiarias mais caras que existia. É um perfume. Na verdade, é uma essência. É a primeira essência para formar o óleo da unção. É a mirra. Verdade. Da onde vem a mirra? A mirra vem de um espinheiro que eles tinham que cortar a casca, eles tinham que torcer a casca. Eu nunca tinha escutado isso. Olha só. É. Eles tinham que torcer a casca e tinham que espremer, por fim. Agora, detalhe. A seiva que saía desse espinheiro, em questão de minutos, ela virava uma cera. Tá. E quando Deus dá a orientação da formação do óleo da unção, a mirra é o primeiro elemento. Só que Deus fala, não pode estar em estado de cera. Tem que estar líquido. E aí? É aí que você tem que ter todos os outros elementos preparados e você, para ter aquela grande quantidade, você tem que ter um monte de gente cortando as cascas ao mesmo tempo. Caramba. E aí pega aquele líquido ainda em forma líquida e jogar no restante, porque aí ela não endurecia mais. Por isso era caro. Por isso era caro. Por isso é o olho da cara. É o olho da cara. Mas era perfumado? Era um cheiro? Perfumadíssimo, mas profundamente amargo. Então a mirra fala da morte. Jesus foi embalsamado com mirra. E aloés, como diz a Bíblia. O ouro é porque ele seria rei. O incenso é porque ele seria intercessor. E mirra porque ele morreria por todas. Nossa. Tremendo. Então já estava, nos três presentes já estava... E eram presentes muito caros. Então era riqueza. Por isso as pessoas acham que eles eram reis. Porque eles trouxeram... Não é que era mais ou menos. Era caríssimo. E era um carregamento. Não era uma caixinha. Você tem uma ideia. Eram camelos e camelos carregando. Mas qual era o significado deles darem esse presente para Jesus? Porque era caro. Foi com esse dinheiro que o José viveu dois anos no Egito. Ah, é? Ninguém ia visitar um rei sem levar presente. Era uma... Tinha que levar presente. Era uma... Ele era o rei. Era uma tradição. Mas sem saber eles estavam cumprindo os aspectos proféticos da vida de Jesus. Até os presentes, né? Entendeu? Agora, veja que coisa. Naquela época era tão cara uma especiaria assim que Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta, ela tinha um perfume que ela tinha recebido muito provavelmente de herança. E quando Jesus estava na casa de Simão, um fariseu, um pouco antes da morte, na semana da morte dele, ela abriu esse perfume. O pessoal chama a atenção dela, né? E começou a limpar os pés de Jesus. A Bíblia diz que aquele perfume custava 300 denários. Um denário é o salário de um dia. Nossa. Então, nós estamos falando que é quase um ano inteiro que o camarada trabalha. Era aquele frasco de perfume. Agora, isso não se compara com o preço de mirra. Ah, é? Aham, não. Mirra é muito mais cara. Por causa disso. Pela dificuldade que você tinha para fazer o óleo da unção, que tinha que misturá-la ainda enquanto ela era líquida. Ela virava cera. Isso também, de certa forma, era mais uma forma de corroborar para José o sonho e tudo o que estava acontecendo. Eram confirmações após confirmações. Você já imaginou? Você está lá com o bebezinho. Você olha para ele e fala, poxa, mas ele é tão frágil. Aí vem três camaradas do outro lado do mundo e dizem, eu estou aqui para adorar o rei. E sabe uma coisa que eu acho tremenda? Não sei se você já pensou nisso, Sara. Quero ouvir a tua opinião e a sua também. Gente que não teve revelação nenhuma. A única revelação que esses magos tiveram, talvez seja da profecia de Daniel. Eles não tiveram uma experiência com Deus. E não tinham as escrituras. Mas é o que eu estava te falando. Eu, particularmente, por eu ter um entendimento dessa parte. Deixa eu só cumprir a pergunta. Eu acredito que eles leram isso. Porque no mapa astrológico, quem sabe ler faz até palhaçada de tentar ler o futuro. Houve a pergunta que eu quero te falar. Eles viram alguma coisa ali que falou para eles, vai para lá. Mas era subjetivo. Não era a revelação de Deus. Agora, os judeus, eles tinham todas as profecias. Que ele nasceria em Belém. Que ele seria chamado de Nazareno. Eles tinham todas. Que na verdade não é Nazareno. É Nazareno, que é o Rebento. Depois de uma hora a gente explica isso. O que eu vejo é que quando Deus quer revelar, ele nem precisa de muito. Ele nem precisa de muito, não. O outro lado que tinha tudo para saber, não creu. Não creu. Os fariseus não creram. Eles sabiam, muitos deles sabiam a Bíblia de corto. E os camaradas do outro lado tinham um entendimento, talvez astrológico, talvez de uma outra profecia. Talvez de uma profecia que eles ouviram. Que eles ouviram já foi suficiente para eles abandonarem tudo e ir lá. E outra coisa que eu acho interessante é que o nome Magos, com certeza, foi colocado depois de muito tempo para que as pessoas não buscassem o conhecimento deles. Porque é um nome queima filme. Entendeu? O nome Mago é bruxo. Então não tem como eles serem bruxos. Mas sábio também. Sábio também. Sim, sábio também tem a tradução de sábio, que eu acho que é a mais próxima. Mas quando eles colocam Magos, a gente começa a desconfiar o seguinte. Por que quiseram queimar o filme desses caras? Na verdade a palavra Mago vem do grego. Pronto. Madi no grego. Mas o nome deles vem muito anterior à Grécia. Eles eram da Babilônia. Então o nome que foi traduzido no grego para o Magi, ele representa, na verdade, sábios que buscam os conhecimentos através das ciências que ele tinha. Que eram ciências mágicas. Que era astrologia. Tinha um monte de coisa. Mas você percebe que existiu, quando eles deram esse nome, não falaram mesmo o nome deles, é uma coisa para queimar o filme. De certa forma, é um recadinho indireto do tipo assim, esses caras fazem um negócio que não é muito certo aí não, viu? Mas eles foram lá. É tipo assim, ninguém deu muita atenção a quem eles eram. É meio que tipo, abafa o caso do que eles sabem. Abafa o caso. Desculpe discordar de você, porque você está fazendo uma afirmação anacrônica. Naquele tempo não era preconceito. Não tinha preconceito. Não, sim, sim. Mas eu digo, eu não estou falando daquele tempo. Eu estou falando o seguinte, as traduções. Porque naquele tempo não tinha essa tradução. A tradução era mais sábio do que magos. Não, mas é que a tradução fizeram uma transmiteração igual ao batismo. Batismo é uma palavra grega, batismo, que significa mergulhar. Aí eles transiteraram para batismo. Eles usaram madi e puseram magos. Sim, sim. Então eu não acho que fizeram isso para queimar. O que eu vejo. O tradutor da Bíblia, o cara é muito sério. Ele vai, quando existe uma palavra que ele não sabe exatamente o que é, ele transitera. Eles não podem de jeito nenhum alterar. É óbvio que quando você estuda a história, você percebe que eles eram pessoas enganadas.